E já que você abriça a sua Bíblia em livro de Lucas, capítulo 18, versículo 27, o versículo para dar-nos uma introdução ao culto ao Senhor esta noite, e que você possa guardar essa palavra em teu coração, e que ela esteja com o momento louco em tua vida, para que você possa prosseguir. Seca o caminho que você está, o caminho de verdade, o caminho de vida, o caminho de paz, e este caminho é Jesus. Amém? E aqui assim em Mírus diz, em Lucas, capítulo 18, versículo 27, as coisas que são possíveis aos homens, são possíveis a Deus. E nesta noite, você possa tornar aquilo que Ele consiga para você, colocar diante de Deus e nas mãos de Deus, para que Ele possa, então, fazer para ti. Que aquilo que você não consegue, aquilo que você não pode, Deus pode por você. Se você crê, e crê nesta palavra, crê naquele que é Deus, que é a própria palavra, que é o poder, que é a autoridade, que pode todas as coisas, Ele pode fazer aquilo que é impossível para ti, tornar-se possível para você. Deus, basta que você creia, e deposite Tua fé, e confie no Senhor. Amém? Pois aquele que confia no Senhor, fala que eles não se dançarão. Deus faz diferença sobre aqueles que confiam. Sobre aqueles que creem. Que creem nesse Deus, que pode abrir o mar vermelho. Pode curar, libertar, transformar, curar, batizar, e nos dar a salvação eterna. Porque nós vemos algum da de fora que nós temos, e vemos que cada vez mais breve está, desde ele, acabado. Que é assim que nos diz. E nós, como igreja, como moiva, esperamos o noivo, Jesus Cristo, temos que estar preparados. Mas convite-se nessa palavra, que é o Deus, que pode todas as coisas estarem diante de nós, para nós nos confalecermos. Essa é a força que nós temos que ter diante de nós. De crer que o impossível que está diante de nós, possa tornar possível, porque nós estamos com Deus. E exercindo a nossa fé. Exercitando, até editando a cada dia. Por isso eu quero que você feche seus olhos agora, ligue o teu pensamento a Deus, que você possa preparar todo o teu corpo agora, todo o teu coração, de toda a tua alma e teu Espírito se entregar a Deus, para que Ele possa trazer essa fé diante de ti, linda dessa palavra. Isso é algo que está difícil diante de ti. Isso é algo que está como pedra, em tropeço diante dos seus caminhos. Deus, Ele é Deus para remover a pedra, como fez ali com Lázaro, dizendo somente com a tua palavra, Lázaro saia para fora. Deus, neste momento, colocamos as nossas vidas ao Pai perante o Senhor. Colocamos ao Pai perante a ti, clamando ao Deus e necessitando ao Deus a tua presença. Meu Deus, e queremos ao Pai abrir os nossos corações, ao Pai a nossa mente, para entender ao Deus, o poder que há nas tuas mãos, o poder ao Deus que há na tua palavra, para aquele que crê, para aquele Deus que é fiel ao Senhor, e que está agora em Deus nos teus caminhos, daquele que se encontra separado, o Pai, deixando ao Deus para trás, como foi dito pela manhã, todo embaraço, todo pecado, tudo aquilo, ó Deus, que não é da tua vontade. Por isso, nós devemos assistir em nós essa certeza, ó Deus, da tua palavra. Meu Deus, que o impossível, ó Deus, ele se torna, ó Pai, meu Deus, anulado, cancelado, como, ó Deus, nós queremos reencher. Porque quando confiamos no Senhor, nos outros fatos, ó Pai, que ia adiante, e venceram hoje as barreiras, e venceram hoje as dúvidas, os medos, tudo aquilo que veio nos prender, ó Pai, e querendo nos parar. Por isso, nós apresentamos as nossas vidas artigos, ó Pai, e escuta essa noite, ver Deus diante do Senhor, e que o Senhor nos receba, ó Deus, como oferta, ó Pai, que Deus agradar pelo Senhor, de todo o nosso povo, de nossa alma, de nossa espírita, de todas as nossas famílias, de umaqueles, ó Pai, que estão acompanhidos, no poder das suas redes sociais, que não poderam estar aqui presente, mas que é que, assim mesmo, lhe crê nessa palavra, e que o Senhor, nosso presente, aí, neste mar, e que, quando assim possível, glória, vai estar aqui, junto com o rosto, na tua casa, para o maior glorificado, que é o amor, em nome de Jesus, amém. Glorifica a Deus, com as tuas palmas, em nome de Jesus, se você quiser, se você quiser agora, em nome de Jesus, se você quiser, se você quiser, não precisa ser o amor, agora, que é o amor, que é o amor, que é o amor, amém? Amém. 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 Meu coração, meu reino, a minha boca eu confesso, tu és meu, meu Senhor, que salva-te. Meu coração, meu reino, a minha boca eu confesso, tu és meu, meu Senhor, que salva-te. Meu coração, meu reino, a minha boca eu confesso, tu és meu, meu Senhor, que salva-te. Meu coração, meu reino, a minha boca eu confesso, tu és meu, meu Senhor, que salva-te. Meu coração, meu reino, a minha boca eu confesso, tu és meu, meu Senhor, que salva-te. Meu coração, meu reino, a minha boca eu confesso, tu és meu, meu Senhor, que salva-te. Meu coração, meu reino, que salva-te. Meu coração, meu reino, que salva-te. Meu coração, meu reino, a minha boca eu confesso, tu és meu, meu Senhor, que salva-te. Meu coração, meu reino, 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 que salva-te. Amém. 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 Esse é o uso do amor, Deus. Esse é o uso do amor que não tem comparação. Jamais agradecido. Amém. Porque Ele já mereceu que 본Addência com você. Amém. 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 Quem te espera ali? 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 Quem te acharão? Comecei em mim nada. Aleluia! 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 O que o Senhor está chegando a Jesus? Nós temos a presença do Senhor. A shallow. Vamos grande, sim. Nós temos a casa do Senhor. Porque, Jesus, as pres Ensteças, os black these our bodies, os vastos dos fundos. Mas Ele está aqui. A vontade do Senhor é�되cer da sua presença. Aleluia! Nope. Senhor, Deus encheu a sua presença. Senhor, Deus encheu. Senhor, Deus encheu. Senhor, Deus encheu. Vamos. Queremos parar, Senhor, de te adorar. Queremos parar, Deus, de te adorar. O nosso prazer é te adorar. Senhor, Deus encheu. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem com isso. E desde a atividade, Deus trabalha comigo e você. Trabalha com os nossos ambassados. E Ele vai agarrar. Para a nossa prosperidade. Até a gente nos contar. Você é nosso Senhor, de te adorar. Nessa noite, eu vou dar no Senhor. A entregar a gente do Senhor. Que a gente não confere. Glória a Deus. Desde a atividade. Deus encheu. Glória a Deus. A vida não se viu, ainda não se ouviu. A vida não se ouviu. Que o Deus que trabalha. 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 Por aqueles que negros. Esperarão. Esperarão. A vida não se ouviu. A vida não se ouviu. A vida não se ouviu. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos.